Rafiki. Este título significa amigas em um idioma queniano. Foi inspirado em um conto ugandense, foi proibido no Quênia e ganhou projeção em Cannes. O conto se passa em Uganda, mas o filme retrata a intolerância absurda e punitiva que o governo e a sociedade do Quênia impõe aos gays, como a história de duas amigas que se tornam namoradas e tentam viver bem apesar da discórdia entre suas famílias. É uma história de amor jovem, como qualquer uma e acontece tão naturalmente como qualquer outra em qualquer lugar do mundo.